Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é notícia boa, esse vídeo é coisa boa para vocês. Então, informativo sobre os investimentos, sobre precauções que vocês devem tomar também e porque nesse momento eu acredito que tanto o mundo do bom cripto quanto o mundo da CryptoCity, CryptoCars, CryptoPlanes e CryptoGuard chegou sim no seu ponto mais baixo e a partir de agora, pelo menos pelos próximos dias, a tendência volta a ser um pouco de alta. Para acalmar os ânimos, vamos fazer muitas análises, vai ter muita especulação também. Então, vejam o vídeo até o final porque tem muito conselho para vocês não caírem em pegadinhas aí na sua jornada cripto. Bora lá, BombCripto, o que está acontecendo? Se vocês não sabem, hoje BombCripto já deu uma reagida muito boa, passou dos 30%, agora está em torno de 25%, isso também é bom. Não é bom quando o jogo reage na faixa de 100%, 200% do nada porque aí, do mesmo jeito que o jogo sobe muito rápido, ele tende a cair muito rápido. Vi de exemplo o que aconteceu no CryptoGuard. Quando a subida é muito alta, ele não cria patamares de resistência para na hora da queda se tornarem suporte. Então, a moeda tende a cair mais drasticamente quando ela sobe muito rápido. O BombCripto, pelo contrário disso, já é um projeto que está aí há muito tempo. Então, agora que ele chegou nesse patamar aqui, se vocês olharem esse patamar que ele ficou brigando aqui, que ele está hoje, foi bem no começo da jornada dele que tem uma resistência forte. Aqui na casa dos 2.3, 2.4, que se torna um pouco de suporte para o próprio jogo. Ele está voltando às origens e, se você olhar o gráfico diário, ele deu uma boa superada aí nas expectativas da galera. Mas por quê? O que está acontecendo? Por que houve tanta queda? E por que agora pode ser um momento oportuno e interessante para todas essas moedas? Vamos começar pelo BombCripto e depois vamos para Cryptoplanes, CryptoCars e vamos falar um pouquinho da CryptoCity. Mas sobre o BombCripto, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Não, nesse momento, não entrem em grupos de Telegram e Discord do jogo que vocês estão investindo. Por quê? Lá naquele grupo, ou tem pessoas que não têm informações suficientes e vão falar qualquer coisa, principalmente no grupo do Zodics, por exemplo. Tinha gente que ia lá, ah, tem uma carteira que todo dia saca 2 milhões, 3 milhões de tokens e faz venda. Pessoal, é a carteira do Pay2Earn. Se a carteira do Pay2Earn não está fazendo transações para a gente receber dinheiro, da onde vai surgir esse dinheiro? Vocês estão entendendo? Então, assim, uma pessoa que não tem embasamento vai falar isso. Uma pessoa desavisada vai achar, meu Deus, os devs estão roubando dinheiro. O que eu tenho para falar para vocês? Primeiro de BombCripto e de CryptoCars, a CryptoCity em si. Os desenvolvedores já estão aí por meses. A equipe, a todo momento, além de parecer bem sólida, sempre está tentando trazer atualizações transparentes para tentar trazer aí o jogo o melhor possível. Tenta ouvir a comunidade para trazer balanceamentos, muitas das coisas que são importantes para o futuro de um jogo. O que aconteceu no BombCripto? Ah, a gente vai ter que atrasar um pouquinho a atualização para o dia 18 e tal, que vai lançar o modo evento. Meu Deus, acabou o BombCripto! Quando as pessoas não têm a maturidade para falar, gente, beleza, é melhor que uma atualização atrase do que que uma atualização seja feita mal feita. A gente já viu isso com muitos outros jogos, CryptoGods, a gente já viu o The Crypto e o Baby também, quando lançou a atualização, estava mal feita, mal programado. Muitos investidores desanimam com atualizações mal feitas. O pior de tudo é que quando ela está mal feita, você abre portas para hackers pular o sistema e conseguir vantagens que os jogadores normais não teriam. Então, assim, atualização tem que sair quando estiver pronta e não quando tem data. Está pronta? Beleza, solta para a comunidade. Então, isso é bom que eles atrasaram, que eles querem reforçar a segurança, mas muita gente não entende o quanto isso é bom. E aí, cria-se um desespero. Por quê? O cara, às vezes, estava esperando que no dia primeiro ele já fosse ter essa recompensa no bolso dele. E aí, passou para o dia 18. Só que ele fez algo muito, muito errado no mundo dos investimentos de altíssimo risco, que, inclusive, isso é altíssimo vezes 10. Foi lá e fez um empréstimo. Ou foi lá e pegou um dinheiro escondido que não era dele. Alguma coisa que ele precisa realmente daquele dinheiro de imediato. Aí, meu amigo, você está pedindo para dar merda. Por quê? Na hora do desespero, você não vai aguentar segurar e você vai vender na perda. Vendendo na perda, você perdeu o dinheiro, você realizou a perda. Cryptoplanes, por exemplo, vocês viram do meu bolso, eu peguei e tirei da minha carteira da Binance, trouxe para cá e comprei três aviões. Meu ROI está longe para caramba. Mas eu vi que o jogo, beleza, caiu muito o valor da moeda. Eu fui lá e comprei mais um avião. Por quê? Eu estou diminuindo o meu preço médio. CryptoCars. Já é um jogo que eu estou aí há dois meses quase. E até agora não tirei o meu ROI. Porque eu entrei lá no topo, estava oito e pouco a moeda, me lasquei. Mas o que eu sei? O projeto é sólido. Para mim, ele não acaba do dia para a noite. Eu vou continuar farmando o meu joguinho aqui dentro. Então, assim, eu vou continuar farmando minhas moedas. A perda só é realizada quando você vende. Se o seu ROI, que a expectativa no início lá fosse de 15, 30 dias e passou a 60, beleza, qual outro investimento você tem um ROI de 60 dias, 90 dias, 120 dias? Você está entendendo que investimentos com 10% ao mês é bizarro em qualquer mundo financeiro? Imagina isso aqui que às vezes você tem ROI do dia para a noite, que foi o caso do Zodix, que a gente entrou com a moeda 0.5, com uma semana a gente já estava tirando ROI. Então, assim, tenham calma porque muito das pessoas que criam esse próprio FUD são os desesperados que fizeram empréstimo, fizeram coisa errada, botaram dinheiro que não poderiam perder. E aí eles mesmos vão nesses grupos de Telegram, Discord e tudo mais e acabam estragando o seu próprio investimento, seu próprio jogo. Porque quanto mais mal do seu jogo você fala, mais o seu investimento próprio desvaloriza. Por quê? Vamos supor que eu sou um novato. Nunca investi em nada. Eu vejo um gráfico mensal desse, eu falo, meu Deus, essa moeda só está caindo. Aí, beleza. Alguém foi lá no Discord, que eu entro primeiro, antes de entrar, eu estou fazendo minha pesquisa do jogo. Eu entro no Discord e falo, pô, será que eu devo entrar nesse jogo? Todo mundo lá falando, não, esse jogo é uma merda, esse jogo não presta. A pessoa nova jamais vai ter coragem de entrar numa situação dessa. Então, vocês estão assustando novos investidores. Quem já está no jogo está sacando, o resultado disso não tem outro e a moeda cair. Assim como acontece em qualquer banco. Se todo mundo resolver sacar o dinheiro que eles têm hoje no banco, o banco não tem dinheiro para pagar vocês, porque ele já faz dívida com outras pessoas. Então, assim, calma e parem de fazer FUD sobre seus próprios jogos. Por que eu estou achando que o CryptoCity, em geral, vai dar uma recuperada agora? Mesma coisa, quando a gente volta no gráfico, se vocês olharem, eles estão bem simétricos. O gráfico do Bom Cripto com o gráfico do Cepan. Então, aqui, ele está brigando agora nessa resistência inicial de lançamento. Então, ele está aqui de novo. Se você olhar o gráfico diário, o CryptoPlanes bateu aqui embaixo, 0,45, mas já começou a reação de novo. Ou seja, as moedas, em geral, estão tentando encontrar o seu ponto mais baixo nesse momento. Pode ser que ainda caia, sei lá, mais 0,05 centavos, alguma coisa. Pode, mas assim, já caiu muito, porque a comunidade está em desespero, está todo mundo falando muito mal, todo mundo falando que vai dar zica. A única coisa para dar zica aqui é se realmente os desenvolvedores forem lá na carteira e remover a liquidez. Que aí ninguém consegue fazer trade e acabou o jogo. Aí é jogo final. Mas são desenvolvedores que já estão no mercado há muito tempo, inclusive fazendo novos projetos. Na minha perspectiva, eu não acredito que eles vão puxar o plug do jogo e acabar com o jogo do dia para a noite. Então assim, eu acho que todo mundo tem que dar uma acalmada, respirar, sai um pouco do Discord, sai um pouco do Telegram, para de olhar o valor da sua moeda diária e continue fazendo o seu farm lá dentro. Continue farmando seu aviãozinho, seu carrinho, seu bombe cripto e deixa o seu rendimento falar por você. Agora, se você fica preocupado, isso vai te trazer mais dor também. Você vai estar angustiado, você vai falar mais mal das coisas, você vai reagir a tudo. E você vai querer vender o que hoje pode estar na maior baixa possível. Então você vai realizar a maior perda possível. E daqui a pouco, quando essa moeda acontece esse tipo de coisa aqui, dá uma valorizada de 25%, você vai lá e compra de novo, que é o pior erro. Ao invés de estar caindo, beleza, vou segurar o coração. Pega a sua própria moeda do jogo e reinveste no jogo que você está. Porque com isso, se a moeda voltar a subir, o seu investimento também vai crescer junto dela. Ao contrário de você só ficar, eu vou sacar, eu vou sacar que vai dar merda. Aí, meu amigo, infelizmente acontece muito. E outra coisa que eu vou falar para vocês, tomar muito, muito cuidado mesmo. É que eu não sei qual o percentual disso, mas eu sei que é muito. Muitas das pessoas que vão no grupo do Telegram dos seus projetos, CryptoPlants, CryptoCores, BomboCripto, CryptoGuard, o que seja, elas estão fazendo FUD no seu grupo e nem investido no projeto eles estão. Então, tomem muito cuidado, porque entra pessoas lá de outros projetos com inveja para tentar derrubar o preço da moeda, para depois tentar comprar mais barato, ou que seja só por inveja mesmo. Porque, assim, muita gente tem inveja do seu sucesso. Quando você tem um carrinho lá no CryptoCores, por exemplo, e a pessoa não consegue comprar aquele carro, eles falam, não, o projeto é uma merda, para acabar com o seu projeto e acabar com o seu investimento. Então, assim, tomem cuidado para filtrar as informações de onde vocês estão lendo. E leiam mais sobre os white papers, sobre os projetos que a sua empresa, onde você está investido, está trazendo. E a outra recomendação maior de todas, vocês podem olhar aqui na minha barra, tem infinitos jogos que eu estou investido. Por quê? Variedade. Uma hora, se um der ruim, você está tranquilo, porque os outros estão te sustentando. Então, assim, diversidade é muito importante. Investir um dinheiro que você possa perder, ninguém quer perder, mas que você possa, te dar tranquilidade para, na hora da perda, ao invés de vender meus aviões, eu fui lá e comprei mais um. Então, esse que é o investimento responsável. Esse que é o investimento que você deve pensar para a sua carteira. Não sei como ser mais didático com isso. É um vídeo muito importante que vocês devem ver, devem compartilhar com os amigos. Espero que, realmente, a gente tenha chegado no fundo do poço para agora ter uma subida por alguns dias e realizar um pouco de lucro também. Porque quando a moeda está muito verde, aí que é a hora de você vender um pouco. Realize lucro. Seja maduro. Porque se você só reinvestir também, aí você está pedindo para não ter nenhum lucro. Agradeço a todos. Continue treinando e... Fui! Fui!